Temos aqui um super chat Vou ler aqui agora O Rony Moraes tá pedindo pra você cantar Campo Minado Cara, essa música aí todo mundo Mano, todo mundo me pede essa música Eu vou ter que produzir ela Você não soltou? Por que? Como que a galera conhece? Porque tipo assim, mano Estourou na Medli De uma cota, tá ligado? Ela é mais música de papo reto, de tráfico, mano Tá ligado? De tráfico, manda aqui pra vocês Campo Minado Sacola de droga Fim de horário Vou dar os tragos Pra ver se ameniza E fico com o bolso voado Nas três, o menor é desenrolado Tá ligado? Campana, down, saf Tô no telhado Bato o pé, subiu A quebrada, mapea na mente Os coisa nem viu Dei fuga da palha O candy, oi puta que pariu Tô correndo pela liberdade Vai ser sacanagem Me encontrar atrás das grades Quem nunca sonhou Em conquistar uma meta zero E se julgou E conseguiu sair da miséria Agora me fala Que maluqueiro que não quer Fica tranquilo Tua alma, vela, cá de fé Eu quero é paz Vida do crime Deixei pra trás Eu quero é paz E mais Guarda oitão Honra meus pais Eu quero Tá ligado? Caralho, foda, mano Foda Pois é caralho Eu quero é paz